Música Oi Alexandre, tudo bem? Você é diretor desse filme e no seu trabalho anterior você foi o filho do homem Sim E agora você é São Jorge Quais são as principais diferenças em atuar nessas duas personalidades Que são bíblicas, mas são totalmente diferentes Existe alguma diferença, alguma preparação? Como você trabalha esses dois personagens? O filho do homem, na verdade, quem fez foi o Alan Hall Fez lindamente o Jesus Mas eu dirigi e produzi o filho do homem E eu entendi que para fazer o Jorge, tanto atuando, dirigindo e produzindo com essa equipe incrível Eu precisava passar por esse processo todo Então contar a história de Jesus realmente me trouxe um peso Me trouxe um lugar muito importante para contar um épico no Brasil E aí nasce o Jorge da Capadocia E vai estrear aí no cinema Tá certo Mas eu queria saber mais a sua visão de diretor mesmo Quais as diferenças suas como diretor de um trabalho para o outro? Você acha que você melhorou? Que você acha que você se dedicou mais nesse trabalho? Como é que foi? Com o Jorge eu já estou há 16 anos nesse processo Em cinco, em pós-produção Mas eu acho que há uma diferença de olhares Da forma que eu olhei para o Jorge, com uma forma mais peculiar Com uma forma como eu enxergava, como eu acreditava que deveria ser contada aquela história E o Filho do Homem tem uma relação muito religiosa mesmo O Jorge tem também, mas é aquela história que é contada lá no cristianismo Mas a gente faz um personagem mais humanizado Um personagem que também morreu por Jesus Mas ele vem do lugar de identificação com o ser humano Ele sofre, ele sangra como a gente Então acho que esse lugar que o Jorge representa Nós, brasileiros e seres humanos A gente vai se identificar de uma forma muito amada Tá certo, só para terminar Você poderia convidar as pessoas para assistirem ao filme? Gente, olha só, sem desculpa No dia 18 de abril Todos os cinemas no Brasil todo Jorge da Capadose O Cinema Nacional agradece, tá? Obrigado